Bom, seguinte, normalmente sexta-feira a gente amanhece feliz, último dia da semana, mas infelizmente hoje a gente teve uma tragédia, o Brasil está de luto depois do incêndio que sofreu o Ninho do Urubu CT do Flamengo lá no Rio de Janeiro. É verdade, entre as possíveis vítimas estão três meninos que passaram recentemente pela base do Atlético, o goleiro Bernardo Pizeta, de 15 anos, o atacante Vitor Isaías, que tem 14 anos, eles são de Santa Catarina. O terceiro menino que jogou aqui no Atlético é o Jetson Santos, que é conhecido como Jedinho, as famílias aí aguardam as informações dos atletas, a cobertura completa dessa tragédia você encontra no portal Massa News. Muito triste. Com certeza, a semana brava, né? Duro, né, gente? Essas duas últimas semanas, o Rio também passando por um monte de desastre com chuva, é triste demais, né, Leandro? É verdade.